Estou lendo, estou lendo. É 030, eu preciso mais de 30 segundos. Estão lá dentro para a esquerda. Agora sim, vou andar para ela e a gente vai devagarzinho. Agora sim. Amiga Paula, 045. First path clear, below line. I7R, confirm. Impulação, agora já está autorizado. Tareca, Tareca, Eike Rotele. Facts. Não é um auxílio. Se inscrever no canal. E ative as notificações. Tareca. 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 Vamos lá O 1 S R S R é da entrada de pneus. O 1 S R. A H underna. Check. Muito bem. O 1 R O T. O 1 R O T. E aí E aí E aí E aí E aí